Tanto na luta indígena, como também na luta de recuperação nacional E aí eu provoco a Carliusa Tá pronta, Carliusa? Depois dessa eu tô Bem, é papel, a gente garantir, quem sabe, a Carliusa é nossa querida Como uma vereadora, quem sabe, aí em Caldas E outras tantas que nós temos por aqui E nós temos autoridades mulheres Nós vamos ter aqui a presença da deputada estadual André de Jesus Que sempre tá lutando com a gente Da deputada Célia Chacriabá, que também tá lutando com a gente A gente tem mulheres de luta e de garra Como a Elisa, nossa companheira Banildo, amigas também presente Nossa querida Giselma, a Carliusa que eu já citei A Damiana, lá com o Tanaílton, né Tanaílton? E mais tantas lideranças que tiveram falas durante o dia de hoje Quais são as pautas que nós vamos tirar desse encontro de mulheres? O que que vai sair de encaminhamento? Porque o encontro é bom A gente se junta, a gente se fortalece Mas a gente precisa tirar encaminhamentos Por exemplo, a gente sabe que agora a gente tem um governo Que abriu as portas pra participação popular E pras práticas tradicionais Gente, vamos trazer de volta As farmacias populares fitoterápicas Com as nossas ervas tradicionais Com os nossos chás Com a nossa capacidade de curar Através da sabedoria dos povos ancestrais E da mãe natureza Isso pode ser uma geração de renda E é uma maneira de trazer A sabedoria da mulher indígena Pra estar presente Como é que estão os partos na cidade? Estão sendo respeitadas as mulheres No processo do parto E do pós-parto E do cuidado dessas crianças No primeiro momento? E como é que está pras mulheres Poderem fazer tarefas econômicas? Poder sair de casa Viajar Ter uma creche Uma garantia de um lugar pra criança São essas pautas que a gente precisa tirar daqui Essas e muitas outras Pra que a gente possa ter O caminho a caminhar O mundo hoje Tá em crise E muito dessa crise É por causa Que a grande maioria das autoridades É homem Essa crise Dessa temperatura que nós estamos vivendo É a falta de cuidado com a mãe natureza É a falta de cuidado Com as futuras gerações É a falta de respeito Com quem vem depois de nós E é por isso Que a gente precisa Precisa Que as mulheres Estejam Na linha de frente Do comando E essa mesa de autoridades No próximo encontro indígena Esteja invertida E a gente tenha muito mais mulheres Do que homens Porque Quem pode falar do problema da mulher É a mulher Não é o homem Nós temos que aprender A escutar E avançar Nas nossas pautas Nosso mandato movimento Estamos aqui com a presença De algumas pessoas do mandato Como a Thalita Também dá aula aqui O Silas Tá presente aqui Temos também Muitas organizações presentes Que não foram Ainda suficientemente citadas Que eu queria agradecer De coração Pela realização Pela realização Desse evento Esse evento É histórico E agora Eu quero escutar O que vai sair de resultado E encaminhamento Desse monte De mulheres Fortes E de luta Para terminar Quando aquele Que eu não quero citar o nome Porque ele não merece Ter o nome citado Foi eleito Infelizmente Depois de todas Umas tramóias Que fizeram no país Em 2018 Uma amiga minha Indigenista Ela estava Numa aldeia indígena Na Amazônia E ela começou a chorar Ela falou Meu Deus Os povos indígenas Vão sofrer A partir de agora Com os ataques Desse inominável Que eu não quero falar O nome dele Porque ele não merece Ter o nome citado Ela foi abraçada Pelas companheiras indígenas E elas disseram Para ele Para essa minha amiga Assim Não se preocupa não Nós estamos aqui Nós estamos aguentando Já há 500 anos A gente vai te proteger Isso É o que o povo indígena ensina Existência Resistência E luta Viva os povos indígenas No Brasil Viva as mulheres indígenas E vamos para frente Mudar essa realidade Parabéns Obrigado